Olá, meu nome é Ana Clara Cassanti e eu sou ex-bolsista de 2011 do International Science Summer School do Instituto Weizmann. E por que eu me apaixonei pela ciência? Eu me apaixonei pela ciência porque eu pude verificar que através dela a gente é capaz de verificar os problemas da nossa sociedade e resolvê-los. E que através da ciência a gente pode tornar o nosso mundo um mundo melhor. E eu acredito muito nisso e ainda continuo e pretendo seguir sempre na carreira acadêmica para poder usar a ciência para melhorar o nosso mundo.